Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos reunidos na presença do Senhor para juntos meditar na Palavra de Deus, aprender na Sua Santa Palavra aquilo que o Espírito Santo com certeza nos quer ensinar. Tenho certeza que durante os cultos a igreja, não só a nossa igreja em Pernambuco, tem sido abençoada através do ensino, através da administração da Palavra de Deus, não só através de mim, mas dos servos do Senhor que nos ajudam e sempre na nossa ausência estão com a responsabilidade de trazer o ensino à igreja do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11 Palavra do Senhor. Senhor capítulo 11 de Hebreus, quero convidá-los a ler a partir do versículo 1º em diante. Quem trouxe sua Bíblia, por favor, abra para juntos lermos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela Palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé em nós que foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, o capítulo 11 de Hebreus, Hebreus que é considerado uma epístola, uma carta anônima, porque no texto a Bíblia não registra quem foi o autor, mas sabemos que pelo texto que ela foi escrita aos crentes dispersos que estavam em Roma para fortalecer a fé dos irmãos que estavam sofrendo a perseguição pelo Império Romano e haviam fugido para aquela cidade. Mas encontramos nesta carta, nesta epístola, lições de grande importância para a nossa fé e podemos aprender também sobre o significado dos ritos, do culto, das figuras, do Antigo Testamento. Não é isso que representam lições importantes para a nossa fé cristã? E o capítulo 11, quando nós lemos o capítulo 12 nos dois primeiros versículos, encontramos ali a palavra de Deus dizendo que os crentes que são mencionados no capítulo 11, servem de exemplo para a nossa vida de fé. Durante muito tempo eu também preguei que as testemunhas eram o mundo que nos cerca, mas analisando o texto e vendo o texto sagrado de forma assim mais profunda, estudando, observamos de que o autor está fazendo menção àqueles cristãos que no capítulo 11 são relacionados e que eles servem de exemplo para a nossa carreira cristã, para a nossa vida cristã. O sofrimento que eles enfrentaram, as dificuldades que eles enfrentaram, são exemplos que devemos imitar na nossa carreira cristã. Se fôssemos estudar cada personagem deste capítulo, com certeza tiraríamos lições proveitosas para a nossa vida espiritual, mas nesta noite senti o desejo de apenas falar de um dos apresentados homens de fé deste capítulo, que é o versículo 5, onde o autor fala de Enoque e fazer, trazer um ensino sobre as sete características da igreja do arrebatamento. Amém, meus irmãos? Sete características da igreja do arrebatamento. Nós temos na vida de Enoque, sete lições importantes. Todos sabemos que Enoque é um símbolo, é uma figura que representa a igreja cristã. No capítulo 4 e no capítulo 5 de Gênesis, nos fala de dois Enoque. Enoque que o autor faz referência aqui no capítulo 11, é mencionado no capítulo 5, porque o do capítulo 4 era descendente de Caim, mas o do capítulo 5, que foi arrebatado, que andou com Deus, era descendente da família de Abel, da família piedosa. E, meus amados irmãos, nós vemos que este homem de Deus, Enoque, além de ser uma figura da igreja do arrebatamento, é uma motivação para nós, os crentes, dos últimos dias, para aprendermos com ele como é possível viver, como ele viveu em meio de uma geração perdida e corrompida. Se houvesse tempo, poderíamos estudar o capítulo 4 e o capítulo 5 de Gênesis e fazer todo um estudo sobre as lições e as informações que a Bíblia apresenta ali sobre o grau de imoralidade, de violência que a sociedade dos dias de Enoque vivia. E, com facilidade, veríamos que os dias de Enoque foram muito parecidos ao nosso, uma época de sexualidade, uma época de muitos inventos, uma época de violência, como nós estamos vivendo. Mas, queremos seguir adiante e falar que os seus dias, como eu disse, eram, são comparados aos dias que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é uma figura muito interessante sobre a igreja do arrebatamento, porque a família de Noé, Noé diz a Bíblia que ele andou com Deus como Enoque também andou com Deus. Só que, na visão, na figura que nós encontramos, escatológica dessas duas figuras, vemos Noé atravessando o dilúvio depois do arrebatamento de Enoque e salvando a sua família com uma arca. Isso fala de Israel, que, chamado por Deus, atravessará a grande tribulação e será salva pelo Senhor Jesus Cristo. Mas Enoque, arrebatado antes do grande dilúvio, é uma figura da igreja que será arrebatada antes da grande tribulação. Amém, meus irmãos? A igreja, assim como Enoque não passou pelo dilúvio, o dilúvio sucedeu após o seu arrebatamento, a igreja será arrebatada antes que ocorra a grande tribulação. Porque a grande tribulação é a manifestação da ira de Deus para limpar os pecados do povo que ele escolheu e que deu as costas a ele, que é a nação de Israel. Quem estuda escatologia sabe disso muito bem. Mas, Enoque, os seus dias são comparados aos nossos dias. Nós vemos que no livro de Judas, o Novo Testamento, abra, por favor, a sua Bíblia, antes do livro de Apocalipse, a epístola de Judas, que é claro que não foi aquele Judas, para os novos convertidos, que traiu a Jesus. Judas, Judas, no versículo 14, em diante, faz menção ao mundo que Enoque viveu, os dias que ele viveu. Judas, versículo 14, porque não é dividido em capítulos, mas em versículo. Judas, versículo 14, em diante, nos diz assim, E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, que é o Enoque que nós estamos meditando aqui do capítulo 11, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. De forma que, quando nós vemos a forma como os conterrâneos, os contemporâneos de Enoque viviam, nesses versículos, do versículo 14 ao versículo 17, e poderíamos ler mais ainda, o versículo 17 diz, Mas, vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizem que, no último tempo, haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Veja aqui, meus amados irmãos, Enoque, que era também profeta, fala a respeito daqueles, dos homens da sua geração, homens ímpios, homens blasfemos, que diziam coisas direcionadas a Deus, os impropérios direcionados a Deus, blasfêmias dirigidas a Deus, a semelhança de alguns homens da geração dos nossos dias, dos dias que nós estamos vivendo. Dias estes que já foi falado pelo apóstolo São Paulo, quando escreveu a sua carta ao evangelista, ao pastor Timóteo, capítulo 4 da primeira carta do apóstolo São Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo 4, o versículo primeiro e segundo, Paulo diz assim, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ao mesmo evangelista, evangelista Timóteo, segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo primeiro em diante, Paulo faz menção ao Espírito que dominaria os homens dos últimos dias da igreja aqui nesta terra. E ele diz, capítulo 3 da segunda carta, versículo primeiro, diz, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, afarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, ou seja, totalmente sem sentimento nenhum, sentimento humano, não é isso? Depois diz, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, e ele diz, destes, afasta-te. Amém, meus irmãos? Então vemos nesses dois textos que Paulo escreve a Timóteo, a característica dos homens do fim dos tempos, que precederão ao arrebatamento da igreja, e que se assemelha muito bem com os homens da geração de Enoque, aquele homem que diz a Bíblia que andou com Deus. Amém, meus irmãos? Andou com Deus. Enoque foi trazadado, como eu disse, antes do dilúvio, conforme Gênesis 5 e 6 em diante, em Gênesis 5 fala da vida de Enoque, no 6 fala do juízo divino pelo dilúvio, mas Enoque escapou desta destruição, fato que é a prova que a igreja não passará pela grande tribulação. Amém, meus irmãos? Nós estamos livres da grande tribulação. A igreja livre da grande tribulação. Jesus disse que é possível escapar das coisas que seriam derramadas sobre a terra, o juízo que seria derramado sobre a terra. Ele falou esta palavra aos seus discípulos. Abra a Bíblia em Lucas capítulo 21, enquanto ele falava da grande tribulação, dos eventos que ocorrerão sobre este mundo, da ira de Deus que será derramada como juízo sobre este mundo para julgar o pecado, para julgar a violência, a desobediência, a palavra de Deus, as determinações divinas. Capítulo 21, versículo 34, diz o Senhor Jesus no sermão profético e manda vigiar a nós que somos o seu povo. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E ele diz, Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar, diz ele, todas essas coisas que iam de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, meus irmãos? Ele diz, Vigiai, orai em todo o tempo, para que sejam encontrados por dignos de evitar o juízo. Não é isso? Que está, é apresentado aqui neste sermão profético que ele apresenta aos seus discípulos. A promessa da igreja, irmãos, da igreja de Cristo, é a promessa que o Senhor fez a igreja de Filadélfia. Amém? A igreja que o Senhor diz que abriu a porta e ninguém a pode fechar. A igreja do arrebatamento. Em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10, meus amados, o Senhor promete guardar a igreja dos grandes eventos, o castigo do derramamento da ira divina nos últimos dias. Capítulo 3 e versículo 10 de Apocalipse, nós encontramos assim, Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, a versão atualizada diz da provação, não é isso? Da tentação que há de vir sobre todo o mundo para provar, para tentar os que habitam sobre a terra. Mas a igreja guarda a promessa que o Senhor fez à igreja de Filadélfia. Te guardarei desta provação. Te guardarei deste momento. Amém? Te guardarei, te livrarei. O Senhor livrará a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor deste momento de juízo. E meus amados irmãos, então nós vemos muita semelhança tanto a pessoa de Enoque com a igreja. Enoque era um homem de uma geração santificada, não é isso? Resgatada pelo sacrifício como foi Abel. Enoque era um homem que andava com Deus mesmo vivendo em uma geração como nós vimos aqui pervertida, não é isso? Violenta. A vida de Enoque é uma prova evidente de que mesmo neste mundo que nós estamos vivendo corrompido, neste mundo corrompido, nós podemos andar com Deus, viver em comunhão com o nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Não é? Então sete características que nós vemos na vida de Enoque que a igreja do arrebatamento apresenta. Primeiro, nós vemos que Enoque era um homem de fé, tipo de uma igreja que não perdeu a fé apesar de todo o pecado que havia sobre a terra. Enoque foi um homem de fé. Eu li no texto, aqui no texto básico como base para a nossa palavra, no capítulo 11, versículo 5, se você tem a Bíblia aberta pode ler conosco, voltar a ler. E aí nós encontramos assim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara. Não é isso? Deus o transferiu, Deus o levou, o Senhor o arrebatou. Amém, meus irmãos? E ele diz aqui, o escritor diz que foi pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. É interessante que o nome Enoque no hebraico significa mestre. E ele nos está ensinando a sua vida, nos ensina o que nós devemos fazer se quisermos ser arrebatados por ocasião da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém, meus irmãos? Então, esse homem foi um homem de fé e a Bíblia diz que por esta fé não é isso Deus o trasladou, o levou para o descanso não é verdade eterno e ninguém mais o viu. Nós observamos meus amados irmãos que ele foi um homem como eu disse que viveu pela fé a sua trasladação foi um ato resultante de sua fé em Deus. O apóstolo Paulo diz que o justo dos últimos tempos viverá pela fé amém, irmãos? Viverá por fé porque nós estamos vivendo um tempo de muita incredulidade e não é estranho dizer que muitos até que vivem na igreja têm perdido a fé mas os crentes da igreja que será arrebatado serão cheios de fé amém, irmãos? Como foi Enoque está escrito em Romanos 1 e 17 porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé mas o justo viverá da fé em Gálatas 3 e 11 diz também o justo viverá da fé Hebreus capítulo 10 e 38 diz mas o justo viverá da fé é a fé que nos ajuda a triunfar em meio às dificuldades às provações meus amados irmãos é a fé o motor que nos empurra à frente ainda que venham as dificuldades veja Hebreus capítulo 10 o versículo que eu citei e o versículo 38 diz assim mas o justo levante levante sempre sempre à frente porque a fé é a força motora que vai levando a igreja à frente apesar das provações e das dificuldades que podem vir que podem existir na vida do crente mas pela fé vamos vencendo amém meus irmãos pela fé vamos vencendo os obstáculos as dificuldades as provações neste tempo de tanto relativismo de tanta incredulidade os crentes são desafiados a viverem pela fé apesar de todo o avanço da ciência da incredulidade da corrupção ora meus amados irmãos a igreja vai caminhando pela fé o tempo do fim será um tempo difícil não é isso? em que muitos esfriarão na fé mas a igreja do Senhor vai sendo renovada dia a dia glorificado seja o nome do Senhor e crendo que Deus é poderoso para ajudar-nos até o fim da nossa carreira a segunda virtude ou característica que a vida de Enoque nos apresenta é que Enoque era um homem de comunhão com Deus um tipo da igreja que apesar das interferências de um mundo corrompido sabe manter a sua comunhão com Deus amém meus irmãos Enoque foi um homem que viveu em comunhão plena com Deus a Bíblia faz menção de apenas dois homens que andaram com Deus um foi Enoque e o outro foi Noé ambos apesar de viverem em um tempo de tanta maldade e corrupção no mundo como está registrado no capítulo 6 de Gênesis levando o Criador a tomar medidas punitivas destruindo a humanidade daquele tempo vemos que eles se destacaram levando alcançando a graça de Deus pela sua vida plena de comunhão porque nos diz a palavra de Deus Gênesis capítulo 5 abra sua Bíblia capítulo 5 não afente porque nós estamos estudando a Bíblia amém meus irmãos culto de ensino culto de doutrina estudamos a Bíblia capítulo 5 versículo 21 e 22 em diante nos diz assim repita comigo e andou Enoque com Deus depois que gerou Ametos além 300 anos e gerou filhos e filhas e foram todos os dias de Enoque 365 anos e andou Enoque com Deus e não serviu mais porquanto Deus para si o tomou Enoque viveu 365 anos amém meus irmãos o número equivalente aos dias do nosso ano não é verdade 365 dias isso quer dizer que o crente deve andar com Deus todos os dias do ano amém meus irmãos devemos andar com Deus não uma hora não quando estamos na igreja não é não só quando estamos no culto quando estamos orando mas andar com Deus todos os dias todos os dias todos os dias do ano e todos os anos da nossa vida como Enoque andou com Deus eu tive um amigo que eu acredito que ele disse isso em um tom jocoso em um tom de brincadeira mas ele disse algumas coisas que eu achei que não era bom ele dizer isso já faz muitos anos foi há muitos anos e eu disse assim fulano não diga isso isso não é bom falar não é bom dizer você está dizendo palavras que desagradam a Deus eu ia no carro com ele ele ia dirigindo e ele disse assim olha Hilton todo dia eu peço dez minutos a Deus para me desviar eu disse misericórdia eu disse meu amigo então ora para Jesus não voltar nesses dez minutos crente não pode ter tempo para se desviar irmãos o crente tem que andar de dia e de noite todos os dias de mãos dada com Deus amém andar com Deus é claro que isso não se não se cumpre não se realiza literalmente não é Deus não precisa estender as mãos para a gente pegar e caminhar com ele mas eu entendo de que andar com Deus significa viver em comunhão com o Criador amém meus irmãos viver em comunhão com Deus andar todos os dias em comunhão com Deus desculpa irmãos andar andar desculpa andar com Deus todos os dias da sua vida comandou Enoque comandou Noé e diz a palavra de Deus tanto se referindo a Enoque diz que ele achou graça Deus Deus se agradou dele amém meus irmãos Deus se agradou dele veja em Hebreus por isso que eu disse fique com a sua Bíblia aberta capítulo 11 versículo 5 diz assim pela fé Enoque pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara visto como antes da sua trasladação antes de ser arrebatado antes de ser levado por Deus diz aqui alcançou testemunho de que irmãos de que agradara a Deus amém ele achou graça Deus te agradou dele e se o crente quer ser como Enoque andar com Deus tem que procurar agradar a Deus em todos os momentos da sua vida quem diz amém irmãos todos os momentos todas as horas do seu dia todo o dia da sua vida procurar agradar não é e como é que a gente pode agradar uma pessoa para andar com ela é Amós capítulo 3 não vamos ler para não tomar tempo 3 e 3 você pode anotar diz assim andarão dois juntos se não estiverem de acordo duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo irmãos vai chegar o momento que aquela aquele companheirismo vai se desgastar não é e para você andar viver até o casal não é isso no casamento ele tem o marido tem que às vezes renunciar algumas coisas para o bem-estar da esposa a esposa às vezes renunciar algumas coisas porque ninguém é perfeito amém meus irmãos ninguém é perfeito todo mundo tem defeitos se você está procurando uma esposa perfeita nunca vai encontrar vai viver solteiro até o fim da vida se está procurando um marido perfeito vai viver solteira até o fim da vida o mesmo capítulo que Paulo fala do casamento ele diz tolerar uns aos outros suportar uns aos outros amém meus irmãos então o casamento é isso essa convivência é possível quando o casal se compreende se respeita se ama tolera as falhas um do outro não é verdade suporta os defeitos um do outro e assim vão vivendo no meio do casal não pode existir egoísmo tem que existir altruísmo amém meus irmãos não pode existir egoísmo porque o egoísmo destrói um casamento qualquer casamento porque tanto o divórcio hoje na igreja quando você analisa e vê a mulher dizer não amo mais ela o marido não amo mais ela não é isso não é tudo egoísmo falta de perdão falta de tolerância falta de compreensão entendeu irmãos é falta disso não é isso então o crente só pode andar com Deus quando ele agrada a Deus quando a sua vida quando ele os seus atos agradam ao Senhor Deus Deus não vai andar com quem rema ao contrário não Senhor e Enoque durante ele conseguiu os 365 anos da sua vida manter essa comunhão com Deus significa que todo tempo o crente deve viver em comunhão com Deus quem diz amém irmãos não é e a nossa comunhão deve ser constante o termo comunhão no novo testamento comunhão envolve a ideia de participação de companheirismo Deus nos chamou para comunhão de Cristo diz o apóstolo São Paulo leia 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 9 por favor primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1 e o versículo 9 por favor abra sua Bíblia e vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1 e o versículo 9 ele diz fiel é Deus pelo qual fostes o que chamados para que para comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor quem tem comunhão com Deus não pode irmãos viver em comunhão com o mundo amém amém meus irmãos não pode viver em comunhão com o mundo lá em Tiago está escrito que quem ama o mundo se torna inimigo de Deus não é verdade então quem quer gozar comunhão com Deus não pode ter comunhão com o mundo comunhão com o pecado não Senhor veja o que diz Paulo escrevendo ainda os Coríntios na segunda carta capítulo 6 versículo 14 você vê nas palavras de Enoque lá no livro de Judas uma total rejeição Enoque remava contra a correnteza da sociedade que ele vivia ele reprovava os atos da sociedade que ele vivia o crente não pode irmãos concordar com o pecado com o mundo que nós estamos que domina o mundo que estamos vivendo não Senhor Paulo escrevendo antes de ler os Coríntios veja Efésios me parece que é Efésios um versículo que me chegou a mente agora ele diz que nós temos que rejeitar as obras das trevas capítulo 5 de Efésios capítulo 5 e o versículo versículo 11 não é versículo 11 diz assim e não comuniqueis o que com as obras infrutuosas das trevas mas antes condenai-as condenai-as não pode existir irmãos comunhão entre o crente santo e o mundo ímpio comunhão não eu não estou dizendo que você vai viver intrigado das pessoas vai maltratar as pessoas não você o crente tem que ser educado amém meus irmãos ainda que o seu amigo seu companheiro na faculdade na escola no trabalho seja ímpio você tem que respeitá-lo tem que amá-lo Jesus amou não é verdade não é verdade irmãos não é isso não estou aqui pregando que viva o crente viva aborrecido com as pessoas que não professam a mesma fé não é isso que eu estou falando agora você não pode ter comunhão não pode participar das mesmas coisas que ele participa que ela participa comungar com a forma que ele fala os palavrões que ele cita as coisas obscenas que ele pratica as revistas imorais que eles leem os filmes pornográficos que eles assistem não é isso a infidelidade dele não senhor não você não pode participar daquilo porque você estaria comungando com os seus atos com os seus pecados não é mas isso não impede que respeite as pessoas considere e se a pessoa precisar de uma ajuda ajudá-lo também amém meus irmãos mas o que a palavra de Deus nos diz é que não deve haver comunhão não eu não posso comungar das coisas que o mundo achar graça não senhor das piadas imorais não senhor veja o que diz primeiro segundo aos coríntios capítulo 6 versículo 14 meus irmãos 6 e 14 diz não vos prendais a que a um julgo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas e que concorde há entre Cristo e Belial o que parte tem o fiel com o infiel e que consenso tem o templo de Deus com os os ídolos porque vós sois o que irmãos diga bem alto vós sois o templo de Deus vivente como Deus disse neles 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 e entre eles e eu serei e eles serão pelo que saí do meio deles e apartai vos diz o Senhor e não toqueis nada imundo e eu vós e eu serei para vós e vós sereis para mim e filhas diz o Senhor Todo Poderoso quem diz amém irmão então Enoque foi um crente assim ele viveu os seus contemporâneos eram ímpios debochavam de Deus cometiam pecados horrorosos mas Enoque não participava disso Enoque vivia uma vida separada dessas práticas quem diz amém irmãos é por isso que o crente não pode assistir tudo que aparece na televisão é por isso que o crente não deve estar naquele ambiente de cinema é por isso que o crente não deve participar de festas mundanas porque só é o que sai só é o que sai e se você participa você está comungando com os mesmos atos que eles estão praticando não é é dura essa palavra mas é palavra de Deus irmãos é palavra de Deus não é é a palavra de Deus então temos que andar como diz Amós 3 e 3 de acordo com Deus em concordância com a palavra com a vontade de Deus amém servir a Deus andar com Deus significa servir com sinceridade a Deus quando Josué que substituiu a Moisés ele viu que o povo de Israel estava perdendo o rumo estava perdendo o rumo que Moisés havia traçado Josué antes de partir dá advertência ao povo de Deus exorta-os a que sirvam a Deus com verdade com sinceridade porque nós irmãos eu estou dizendo nós estou me incluindo não podemos brincar de ser crente quem diz amém irmãos nós não podemos brincar de ser crente nós temos que servir a Deus com sinceridade sem fingimento não é verdade meus irmãos vocês concordam comigo aí na galeria digam amém não é temos que viver em sinceridade com Deus você veja Josué exorta Israel abra sua bíblia por favor Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 meus amados vamos ler a palavra de Deus ela ela é a luz amém irmãos para o nosso caminho capítulo 24 versículo 14 de Josué Josué diz assim agora pois temei ao Senhor e servio como com sinceridade e com que mais com verdade repita comigo agora pois temei ao Senhor e servio com sinceridade e com verdade não é sinceridade é integridade servir a Deus com integridade não tem na sua relação com Deus não pode haver mistura não é nenhuma mulher gostaria de viver com um marido que namora outra pessoa nenhum marido gostaria de viver com a esposa que namora outra pessoa então o crente que serve a Deus não pode namorar o mundo não pode namorar o pecado não pode namorar a corrupção tem que ser íntegro tem que ser sincero não é crente não pode ser fofo irmãos crente tem que ser fiche glória a Deus tem que ser fiel então Josué diz agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade outra versão diz integridade e com verdade e diz e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito e servia o Senhor porém se vos parecer mal aos vossos olhos servia o Senhor escolhei hoje a quem sirvais se os deuses a quem serviram com vossos pais que estavam além do rio ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais ele disse porém 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 diga comigo porém porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor isso é verdade irmãos isso é verdade irmãos você e sua casa está servindo ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor veja o versículo 19 diz assim então Josué disse ao povo não poderei serve ao Senhor porquanto é Deus é Deus é Deus zeloso é Deus zeloso santo e zeloso que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados se deixar diz o Senhor e servir diz a deuses estranho então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem então disse o povo a Josué nós antes ao Senhor serviremos e Josué disse ao povo sois testemunhas contra vós mesmo de que vós escolhesteis o Senhor para os servir e disseram somos somos testemunhas amém irmãos então Enoque andava com Deus tinha comunhão a segunda característica da igreja do arrebatamento uma igreja não é isso que apesar de toda interferência e corrupção do mundo mantém a sua comunhão com Deus amém a igreja verdadeira que vai ser arrebatada é aquela que vive pela palavra amém irmãos vive em santidade vive em comunhão e o crente se quer preservar a comunhão com Deus ele só tem duas ferramentas a palavra e a oração amém irmãos igreja e crente não pode viver de fantasia não irmão é oração e palavra obediência a palavra e uma vida de oração amém são os dois elementos que fortalecem a nossa comunhão com Deus amém fortalece a nossa comunhão com Deus a bíblia diz se andarmos na luz como na luz ele está temos comunhão uns com os outros não é? e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado então Enoque procurou viver na presença de Deus essa deve ser irmãos uma das características encontradas em Enoque que deve existir na igreja do Senhor Jesus nós paramos por aqui para não passar da hora amém irmãos se o Espírito Santo nos dirigir continuamos se não falaremos outro assunto mas que Deus nos ajude irmãos que esta igreja esteja cheia de crentes Enoque amém vivendo em santidade em comunhão andando com Deus não é isso vocês viram que o que eu falei está na palavra sim ou não irmãos então não tem meio termo não irmãos sim ou sim não tem meia sola não não tem arranjo não esta é a verdade a palavra do Senhor que Deus nos ajude passou que Deus Obrigado.